Vamos ver aqui Ok, Franky Freio Tem um freio Primeira Número 1, embaixo tem alto Ok Esse pedaço aqui a gente vai lento Porque ainda é zona de moradores E lá na frente a gente está lento Tranquilo Aqui pode ver Ela está no automático Não, está no sequencial agora Isso, está no automático Se quisermos dar mágico Ah, está no automático Ah, tem que mexer na borboleta para ela Isso, isso Sair do Do automático para manual Freio que é um negócio Está vendo, tem uns riscos que é um Você tem tido bastante trabalho aí? Sim, bastante Sim, sim Ah, e depois o pessoal vai passando, né? Ah, tu vai para... Não, vai lá Quando for em frente vai atrapalhar Então a gente vai pegar aqui, tá? Isso aí Porque assim a gente pega menos trânsito Vai, vai Vai lento Vamos acelerar um pouquinho Tem um carro atrás Aqui, olha Pisa, pisa, pisa Vai, vai Meu Deus do céu Freia agora um pouquinho Deixa aquele carro Se aproximar da gente Se aproximar, tá Umas centenas atrás, tá? Aí aqui vai ter uma curva Vai ter outra outra curva ali Depois vai ter uma reta Sim Meu Deus do céu Eu tenho um carro muito bem Um pouco mais lento agora aqui Um pouco mais lento Um pouco mais lento Assim ele pega a distância E a gente também pega Sim, tranquilo Vai Vai, acelera Vai, vai Pisa, pisa Freia um pouquinho Segura Vai agora, pisa tudo Vai Eu já andei dentro de pista Com esse meu sobrinho de carona Mas... Sentado no chão Pendurado no sanduador Aqui, acho que vai passar por baixo da ponte Por baixo da ponte Um pouquinho freio isso aqui, né? Compatível, né? Pega agora, deixa ele pegar a distância dele Acelera, vai Vai, acelera Segura agora um pouco Vai, acelera Estão se drogando ao lado, na curva Show da bola Eu digo uma coisa Daqui até Milão Autoestrada Eu vim a 130 130 Pode ir, tranquilo Tranquilo, sim Mas é o limite Os radars são... É, pra cá é 130 mesmo Pode ter 110, essas coisas Sim Se quiser dar uma aceleradazinha Pode até dar Mas não ficar contínua Com aceleração alta Não, não Eu tô falando Porque é controle de velocidade É por tempo É por tempo É por tempo É por tempo, é Puta merda De Milão De Milão Até aqui dá Uma hora e quarenta Uma hora e cinquenta Então se você chegar aqui Com uma hora e vinte Ele sabe que o doutor acelerou Ah, é esse o esquema De controle de velocidade É por tempo É E no esporte Ele fica mais agressivo Não, não Você pode colocar no esporte Você vai ver que não muda a suspensão Ah, muda a suspensão Agora aqui não Aqui não é aconselhável, né? Não, aqui é pra quem guia muito É Ele fica mais durinho aqui Isso É Consumo disso aqui é o quê? Três quilômetros por litro? Se andar 130 na autoestrada Faz seis Faz seis Acelerando assim faz três Acelerando assim faz três Ele abre um segundo Injeção É porque é turbo, né? Abre o turbo Quando enche o turbo Enche o turbo Aquele ali é aspirado Esse aqui é turbo, né? Aquele ali é aspirado É simples Que ela berra a mãe Isso É isso, né? É isso, né? Não tô nada Faz esquerda? Faz toda rota É isso Sai a direita Sai a direita Aqui vai um pouquinho lento Aqui Estica, vai Pisa Ela corta Ela corta Ela corta Chega e corta Ela tem limitador de giro, né? Não Não? Não, não É do jeito que sai da fábrica Tá aqui Não, eu digo Ela cambei Eu não cheguei a cuidar Sete, meio No caso Quando você vai Quando tá no modo automático Ela vai voltar Para trocar Reduzir a marcha, né? Para você subir Sim Entendeu? Ali ela vai fazer Desautomático Para voltar Se você acelerar Ela vai voltar Na marcha normal Sim Não, não Eu digo Eu não cuidei Que velocidade Ela Que troca Que RPM Que troca a marcha Deve ser sete e meio Sim, sete e meio Tu dá umas bandas De vez em quando Tu já enjoou Não, não mais Antigamente sim Agora não Vai, vai Mas é uma delícia Que experiência Ah, marca em milhas Não, é quilômetros Quilômetros? Quilômetros Não, é o que eu vi Não Eu li errado Vai mais lento Um pouquinho Vai lento Deixa Não, sim Mais um pouquinho Lento Que ele desespera Não tem problema não Vai lento Fui um pouquinho Dá um pequeno Esticar agora aqui Deixa eu esticar agora aqui Lá tem guarda Essa aqui De comprasse a pouco Não Comprei ano passado Lá não passa Dei Lá não passa Dei Tchau, tchau. Obrigado.